Continua nas empresas e na rua. A lucra continua nas empresas e na rua. Na rua ouviram-se as vozes de quem procura estabilidade na carreira. Os meses em casa sem trabalho já lá vão, mas os problemas não acabaram. Se fomos para a lay-off é porque não tínhamos trabalho, voltamos da lay-off, passámos todos os fins de semana a trabalhar, ou seja, algo não está bem, não é? Horas noturnas não são pagas. Preocupa-me a situação da juventude. Uns que estão em vínculo precário e que a qualquer momento ficam sem trabalho e outros que estão aqui a ganharem o salário mínimo com 10 anos de empresa. Tenho a aptidão da medicina de trabalho e não é comprida. Eu tenho tendinites nas mãos, nos dedos, nos pulsos e custa-me muito fazer o trabalho. Prémio de antiguidade, menos horas de trabalho, redução da carreira de operador especializado e de logística. A isto juntam uma luta antiga, a subida dos salários. Um aumento de 90 euros, 3 euros por dia. Obviamente estamos a falar de um valor, como sempre é a nossa postura, para negociar, para nos sentarmos à mesa. Agora, o que não pode ser é 5, 6 cêntimos, 10 cêntimos. Digamos, isto é ofensivo para quem trabalha. Não estamos todos no mesmo barco, conforme se dizia. Há uns que andam de ato e há outros que andam de barco a ramos. Têm que fazer imensos sacrifícios para pôr a comida em cima da mesa. Ficou um primeiro aviso. Prometem voltar a apresentar em breve a lista de reivindicações se a empresa não negociar.